Oi gente, boa tarde, tudo bem? Shalom, tô aqui gente, num ânimo que só Deus, porque geralmente é época de frio, sim, a gente, pessoas que têm crises de rinite, alergias, sinusite, bronquites extremos, elas ficam atacadas, eu ontem saí, como vocês vão ver aí no vídeo anterior, eu saí e quando eu cheguei, eu já cheguei com falta de ar, porque atacou, então hoje eu tô, mais ou menos, meu inalador deu problema, então não consegui fazer a inalação, com sorinho, aí deixa diquinhas aí, quem tem costume de lidar com sinusite nessa época. Enfim, vou mostrar pra vocês que eu tenho, eu já dei uma arrumada por cima daqui, e falta eu passar pano, e naquela coragem, eu passo pano no quarto e no banheiro com rodo, porque o mop, o mop que eu tenho, ele deixa muito pelo, então ele é ótimo, mas não funciona em porcelanato não, tá? Já tô deixando essa diquinha pra você aí, porcelanato não é muito bom, os outros piso é excelente. Então, vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês comigo, vou mostrar pra vocês como que está, e vamos nessa, né? Tchau, tchau! Vem comigo! Tchau! 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 E aí Pretty свое request Pauаю Tchau! There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneak in looks up and down from across the room, damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place I feel my heart erase, so catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time E aí gente, passando aqui pra finalizar esse vídeo, cansada Hoje eu não tava bem, como eu falei com vocês, tá um pouquinho de falta de ar Mas consegui fazer tudinho, é filha? Dá um oi aqui pro povo Oi pessoal, oi Mas em compensação, tudo arrumado Tudo arrumadinho E você que gosta de vídeo dessa forma, me ajuda aí, deixa seu like Compartilha, comenta, me ajuda Porque eu sei que não é fácil, mas nada do que um dia após outro dia E a palavra chave vai ser Tchan tchan, banheiro Tchau 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 Tchau